Música É o branch de lançamento do empreendimento Quintas de Ribeirão na avenida Vereador Manir Calil 680. Música Os responsáveis pelo desenvolvimento do projeto. Maite Orsi, design de interiores e Eduardo Salata, arquiteto. Mas isso aqui está ficando o máximo. Eu estou vendo aqui, são sete torres. Sete torres. Sete torres, um sistema de lazer completo, empreendimento sob medida para a qualidade de vida. É o que você gosta de fazer, né Eduardo? Exatamente. Na verdade são sete torres com um planejamento muito bem estruturado, plantas versáteis, uma arquitetura extremamente contemporânea, uma área de lazer belíssima, uma mata nativa. É um projeto ímpar para Ribeirão. São apartamentos. As torres têm quantos andares cada uma? As torres têm 26 andares cada uma com quatro apartamentos por andar. E Maite, você, a parte interior de interiores é sua? Não, na verdade nós estamos respondendo pelo projeto arquitetônico que nós nos definimos, Neuza, para trabalharmos com empreendimentos de grande porte. E isso, nós temos muita competência, muitos anos de trabalho, adoramos o que fazemos e temos que focar, né? E o terreno é enorme, porque aqui funcionava o clube português, da portuguesa de Ribeirão, é isso? Exatamente, aqui funcionava o clube da portuguesa e continua funcionando. Ele ficou numa área reservada, mas o clube ainda continua aqui na vizinhança do próprio empreendimento, né? Então foi feito um trabalho junto à Secretaria de Meio Ambiente, e queremos agradecer a Prefeitura Municipal nesse aspecto, que foi feito um plantio de árvores na cidade, foram plantadas 10 mil árvores nas calçadas de Ribeirão, como contrapartida. Então é um trabalho bonito, é um projeto que se implanta aqui, mas que também traz um benefício coletivo para a comunidade, né? Isso é bacana da gente poder participar de um projeto como esse, e nós agradecemos aí a FIP Properties, a SP21, a ConstruPAC, que acreditaram no nosso trabalho, né? Um trabalho que já vem de 29 anos, né? Em Ribeirão Preto. O que eu gosto de vocês é esse projeto arrojado, muitas cores, a cidade fica alegre, você vê ao longe que é da Maitê e do Eduardo. Então, a gente tem uma arquitetura diferenciada, contemporânea, e a cor ela é lançada no momento certo, naquele ponto correto, para realmente trazer os benefícios, não só para o empreendimento, mas também para quem passa pelo local, e trazendo a agradabilidade para o projeto. O escritório de vocês é o All Design, vamos deixar o telefone e o endereço. Nosso escritório fica na rua Amadeu Amaral, 553, o telefone é 16 3632 2121. Alonso Campoi é da ConstruPAC. Perfeitamente. E o... Luiz Franca, do FIP Properties. Estão lançando hoje o Quintas de Ribeirão, a vida é melhor ao ar livre. Esse é o slogan? É, e aliás, ficou muito bem colocado, porque afinal de contas, Ribeirão é uma cidade ao ar livre. O azul é lindo, o sol, é o sol para cada pessoa. O sol para... Eu acredito que sim, mas nós estamos muito satisfeitos em estarmos em Ribeirão Preto. O senhor Luiz Franca é a pessoa que tem a sustentabilidade desse empreendimento. Ah, é? É. Pois é. Na verdade, o tal da vida é melhor ao ar livre, o que a gente quis dizer é que o empreendimento é tão bacana, num espaço tão grande, são 26 mil metros de área de lazer ao ar livre. Além dos apartamentos serem muito bons, muito grandes, muito amplos, a área livre, a área verde, a área de lazer é um negócio que desponta de qualquer outro empreendimento que a gente tenha visto por aqui, por perto. E é o primeiro empreendimento de vocês aqui, da construtora? Também é. Também. É a Construpar que vem de onde? São Paulo. Agora, o que nos deixa realmente muito orgulhosos até de estar lançando isso, é como o senhor Franca disse, que realmente a área verde e a área de lazer desse empreendimento é um verdadeiro clube mesmo. O slogan também, conheço o empreendimento que vai mudar seu jeito de viver, então vai mudar mesmo. A ideia é que mude, né? A ideia é que você consiga se divertir e morar no mesmo lugar, né? O objetivo nosso é esse. Fico contente, pegar um belo local, porque aqui na Manir Calil é 680, no Alto da Boa Vista. Parabéns, mais alguma coisa? Muito obrigado. Não, tá ótimo. Muito obrigado. Flávio Carneiro, diretor de captação e novos negócios da Fortes Guimarães. Imobiliário da Fortes Guimarães. 30 anos de mercado, liderança no mercado de lançamento com muito orgulho. E esse novo lançamento, como é que é? Como vocês estão vendo? O que vocês esperam? Esse foi um grande presente para a cidade de Ribeirão Preto, um lançamento de 600 milhões de reais de VGV, sete torres, né? Num local extremamente privilegiado. E é um empreendimento com uma área de lazer enorme, 26 mil metros de área de lazer. Não existe um empreendimento desse tipo na cidade de Ribeirão Preto, né? E ao todo, quantos apartamentos são? São... Nessa primeira fase, são 312. Depois, na segunda fase, são mais 312. E no término das duas fases, a gente lança o terceiro empreendimento, que é um loft que tem mais de 100 unidades. Tá bom, obrigada, Flávio. Obrigado a você. Um grande abraço, Nilton. Olha aqui. Ela comprou a barriga. A gente vai lembrar isso, uma coisa. Vai ser a moradora especial do Brasil. A gente vai lembrar isso, uma coisa. A gente vai lembrar isso.